Carolina, primeira vez a subir ao palco do mundo em nome próprio, como é que te sentes? Olha, muito nervosa, para não dizer apavorada, mas também muito feliz, estou muito feliz. Vim aqui em 2018 com a mesma equipa, vim aqui em 2018 com a mesma banda, isto é um caminho feito sempre em conjunto e, na verdade, aquilo que eu gostava mesmo é deixar a minha equipa orgulhosa e a minha banda orgulhosa. Eu acompanho-te nas redes sociais e tenho que perguntar como é que está esse amigo da Lita. Olha, está um bocadinho melhor, é sempre assim, sabes que isto é a maior prova de que a cabeça manda no corpo, literalmente. Eu estava tão nervosa e tenho que estar tão ansiosa que, de repente, fiquei doente e eu tenho consciência de que é porque fico só a feritar. E eu gostava de ser capaz de desfrutar das coisas sem ter esta carga e sem ter esta ansiedade. É uma coisa na qual eu estou a trabalhar e, pronto, acredito que mais pessoas se identifiquem com isto, que é tu quereres muito uma coisa e, ao mesmo tempo, dar-te um medo de morte. Lembras-te do dia em que recebeste o convite para estar aqui no palco do Rock in Rio? Lembro-me perfeitamente. Olha, foi o Zé Ricardo que me disse, eu fiquei muito contente, quase que ia morrendo, porque é um marco na minha carreira, sem dúvida alguma, é um marco na carreira de qualquer artista e era a única coisa do Rock in Rio que me faltava fazer. Já fiz o secundário, já fiz o Brasil e faltava-me o palco-mundo. E é também uma prova de confiança muito grande. Eu estou longe de ser uma artista consensual. Quando eu sou anunciada, há muitas opiniões a favor e muitas opiniões contra e, por isso, eu acho sempre que podem optar por não me escolher, exatamente por isso, por eu não ser consensual. E no dia em que eu fui anunciada, li assim algumas coisas e fiquei a pensar, ai meu Deus, não queria nada que eles sentissem que eu fui uma má aposta, sabe? E eles descansaram-me logo e foram a coisa mais fixe de sempre, como têm sido sempre com mim. Tenho a certeza que vai ser um grande concerto. Eu sei que este foi o primeiro festival a que tu vieste sozinha. O que é que dizias hoje, que estás prestes a entrar no palco-mundo, é essa Carolina de 12 anos? Tinhas razão. Porque eu disse, quando tinha 12 anos e vim para cá, que queria fazer o palco-mundo. E vou fazer. Full circle. Aquele moment, disse isso hoje quando entrei aqui. Estava a falar com amigas minhas antigas e estava a dizer, Fogo, estou tão nervosa, não me lembro de estar tão nervosa para um concerto. E elas disseram, tu disseste, tu entraste com 12 anos neste festival e tu disseste, eu vou estar no palco-mundo. E estás. E, portanto, aproveita só esse momento em que a vida dá essa cambalhota. Eu sei dizer que vai ser um grande concerto e muita sorte. Não posso dizer outra palavra aqui no vídeo, mas muita sorte. Muito obrigada e obrigada a todos.